A palavra, deputado Raimundo Gomes de Matos, antes, um minuto, deputado Keiko Ota, e depois, deputado Dobinetto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, quero aqui externar o meu apoio à juíza Tatiane Moreira Lima, que foi atacada durante seu serviço no Fórum Butantã em São Paulo. Senhor presidente, senhoras e senhores, agredida e ameaçada no cumprimento do seu trabalho julgando o caso de violência contra a mulher. Me preocupa, senhores e senhoras, como essa demonstração pública de intolerância, um ataque direto à justiça, não pode ser tolerado. É inadmissível que alguns homens se julguem no direito de tratar a mulher como objeto de posse. O ataque, essa juíza, mostra claramente a falta de um ponto de equilíbrio que somente se alcança através da paz, que prevalece pela educação, dentro das escolas, na família, na sociedade, em harmonia com os princípios da fraternidade. A juíza Tatiane, graças a Deus, ela passa bem e já retornou ao cumprimento da sua função. Mesmo assim, ela tem a ciência de que a violência doméstica precisa de justiça. E pede a nossa atenção a esses profissionais por sua segurança no exercício da profissão, pela sua coragem, pela sua vontade de continuar atuando em nome do bem-estar da mulher, mesmo sobre o risco de vida, que continue seu trabalho, para buscarem seus direitos, para lutar neste país e buscar o direito fundamental, que é o direito da vida, a segurança e a dignidade. Muito obrigada, mulheres poderosas.